Olha nós, viu? Começando a gravar aqui Vamos lá, gente Botou o carro do Maceiovo Bora Bota o barco pra frente Aí, a turma toda aí Vamos lá É É, rapaziada É uma das coisas que me motivam a gravar no YouTube É isso aí, ó Amizade, né? Aí, ó Vamos lá Estamos indo aqui em direção a Cururipe Caravanda de amigos aqui, né? Tá vindo mais o pessoal de Arapiraca Que tô vindo por lá, né? É Eles vão chegar primeiro que a gente lá Olha aí que lugar lindo aí, ó Quem foi que disse que Alagoas não tem lugar bonito, hein? Essa aqui é a Lagoa do Roteiro Olha aí, ó Que lugar lindo, meu irmão Isso aqui é nas imediações da Praia do Gunga Praia do Gunga É bem aqui na frente, né? Logo ali Coisa linda Sol A natureza A natureza Meu irmão Que lugar bacana, viu? Tô aqui com os amigos aqui, né? É Voltou o Carlos Maceió, né? Mas, rapaz Você não veio, né? Tem um carro em meio ligeiro aí, ó Pé de passar, né? É bacana demais, meu irmão O YouTube nos proporciona isso aí, ó Fazer amizade com pessoas Que eu imaginava de um dia eu conhecer essa turma toda Essa galera que veio comigo aqui pro passeio, né? Tá vendo aí? Esse já é o nosso terceiro rolezinho É, mano Só coqueiro Só coqueiro aqui Bacana demais E aí, Luiz Luiz Tamioço Quando é que vem conhecer Alagoas, hein? Dá um rolezão aqui de nave Aqui Que a sua moto é uma nave, viu? Venha pra aqui, Alagoas Litoral Sul aqui, ó Três de uma moto aí, ó Prudência, né? É complicado Litoral Sul aqui, ó É, meh, meh Desculpa Ou Ou Praia do Gunga A entrada aqui Olha só meu irmão, que coisa mais linda Praia do Gunga aí, a entrada É meu irmão Aqui é show de bola Olha o gadinho ali, todo junto Lugar lindo aqui Olha o gadinho ali, todo junto Lugar lindo aqui Eita coisa boa Quero agradecer a galera e o pessoal inscrito O pessoal chega lá no canal, vê o conteúdo do canal, gosta Se inscreve E assim viu, meu canal do Youtube Ele não tem palavrões Não tenho nada contra quem fala com gíria Não tenho nada contra com ninguém Mas eu tenho um certo receio em falar no microfone Porque tem muitas crianças Que acompanham o vídeo do Youtube Nossos vídeos Aí Às vezes você fala um palavrão Tudo E o molecada fica vendo aquilo ali Aplicado, né? É, esse trechinho aqui é show, viu? Aqueles caras que tem aquela moto grande E gosta de esticar aqui nesse trechinho aqui É bacana Vamos ver se a gente passa aqui nessa galera Olha aí, ó Valmi aí, ó Olha o Sérgio aí, ó O bichinho não anda não, viu? Ó Bora lá Vranca 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 132 tá bom, não, devagar que é isso, cara É 132 é uma moto retada, pra quem gosta de dar um vaporzinho 132 é uma moto retada, pra quem gosta de dar um vaporzinho